O presidente Jair Bolsonaro faz uma declaração à nação. No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever como presidente da República vir a público para dizer. Primeiro, nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Terceiro ponto, mas na vida pública as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Isso é em duas mãos, né, presidente? Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento e dos embates que sempre visaram bem comum. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre Moraes. Sexta, sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Sétimo, reitero, ele, Bolsonaro, meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Oitavo, democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário, trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Nono, sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem, não dá para entender aqui, com quem alinho meus principais, meus princípios e valores e conduzo os destinos do Brasil assinado Jair Bolsonaro. Bom, dentro daquele discurso, depois daquele discurso golpista, agressivo do presidente Jair Bolsonaro, ferindo diretamente um membro do Supremo e, por consequência, do Supremo, essa carta veio num momento mais do que adequado. E se foi o Temer que esteve lá com ele, claro que o Temer deve ter aconselhado e os próprios conselheiros do presidente disseram para ele que, na realidade, não tem mais como o presidente acordar cada dia de um jeito e, de repente, responder a cada ação, às vezes até provocativa ou não, porque acima dele, presidente, que é a principal autoridade do país, ninguém nega isso, acima dele está a Constituição e está o povo brasileiro. E há mais dois poderes governando com ele. Que tem que ser respeitados em todos os sentidos. Essa carta vem numa boa hora. Não sei até que ponto desarma o espírito de partidos que já se organizam. Alguns, de uma forma oportunista, pedindo o impeachment do presidente, já como campanha eleitoral também. Se o presidente da República está em campanha, já tem gente que está subindo em cima de banquinho para fazer campanha política também. Melhor que se desarmem os espíritos da nação, o melhor que já tem 140 pedidos de impeachment até agora lá no Congresso Nacional. Você acha que esse vai passar? O Maia, que sempre foi oposição ao presidente da República, é melhor deixar o Bolsonaro. O Maia, que sempre foi oposição ao presidente da República, sentou em cima de um monte de pedidos de impeachment do presidente. Depois, com o apoio do Centrão, que teve aí 30 bi de emendas, o Lira sentou em cima de outros não sei quantos pedidos de impeachment. Só o Alexandre Frota já pediu 12 impeachments do presidente da República. São 140 pedidos de impeachment do presidente da República. Não vai passar mais um com base aliada. Não vai passar coisa nenhuma de impeachment. O melhor caminho para o Brasil, não há dúvida absolutamente nenhuma, que é o caminho da democracia e o espaço é nas urnas. Que ganho do Bolsonaro nas urnas, que ganho do Lula nas urnas, que um ganho do outro nas urnas, mas o caminho é democrático e não passa por tentativa de golpismo, por discursos acirrados e fora de hora, como foi do presidente da República. O presidente tem que entender que ele pode ter briga com Alexandre de Moraes, mas ele não pode brigar com o Supremo, não pode brigar com um poder que é constituído, obviamente, junto com ele e com o Legislativo. O presidente tem que entender que se o Alexandre de Moraes não pode esticar a corda, ele também não pode. O Brasil não pode acordar todo dia com um humor diferente do senhor presidente da República, com todo o respeito à maior autoridade do país, mas que cada dia fala uma coisa e que, na realidade, a situação do país está cada vez pior. Nós ficamos nesse mês, só nesse mês, não falem comigo, nós ficamos só nesse mês aqui, com uma inflação, que foi a maior inflação no mês dos últimos 21 anos. O Paulo Guedes entrou até agora e não disse a que veio, não fez um projeto para o povo brasileiro. Eu não sei até porque o presidente da República mantém o Paulo Guedes como ministro da Economia. Se tudo sobe, os preços sobem absurdamente, a gente não consegue entender que com preços lá em cima o povo não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para comprar botijão de gás, não tem dinheiro para botar combustível. Eu não entendo por que tem greve de caminhoneiro se o preço do óleo diesel está absurdo. No pedido do presidente Jair Bolsonaro para que os caminhoneiros parassem com a greve, eu não vi o presidente contemplar os caminhoneiros com diminuição de impostos sobre combustíveis. Eu não vi o João Dória na entrevista que ele deu da Rádio Bandeirantes hoje e os outros governadores contemplarem os caminhoneiros e também o cidadão brasileiro, o cidadão comum, com desconto ou retirada momentânea desses impostos absurdos, não só sobre combustível, não, sobre remédios, sobre comida, sobre tudo. Não vi nenhuma perspectiva que o Paulo Guedes nos dá de que nós possamos ter direito à comida, que o povo possa ter direito à comida, um teto sobre a cabeça, não é verdade? Que possa ter acesso a comprar gás, comprar combustível a um preço justo, que o governo raspe o tacho e pare de fazer politicagem dando verba para deputado. Todos os governos aqui em São Paulo, o Dória deu um bi para deputado. Lá em Brasília, o Bolsonaro deu 30 bi para deputados. Tem que pensar no povo brasileiro. Agora é hora de ajuda social, de socorrer o povo brasileiro. A partir dessa carta, eu espero que os espíritos desarmem. Mas não adianta nada o Bolsonaro se pronunciar dessa forma, se amanhã ele pega e, de repente, dá um chute, como ele mesmo diz, com a bola fora das quatro linhas, porque o jogo de campeonato tem que chutar para o mato. Não dá. Nós temos que ter um presidente mais constante, um presidente que se preocupe em ajudar o povo através do seu ministro da Economia. Não podemos acordar com um humor diferente dele a cada dia. O Paulo Guedes tem que começar a trabalhar ou, então, ser trocado, na verdade. E os outros partidos que se unam aí em torno dos seus propósitos, cada um tem o seu candidato. Se quiser apresentar um, dois, ou três, ou quatro, e que disputem com o Bolsonaro nas urnas. O Bolsonaro tem que ser julgado nas urnas. O Lula tem que ser julgado nas urnas. O Sírio tem que ser julgado nas urnas. Quem quer que seja candidato a presidente da República, tem que chegar à presidência da República pelo caminho direto da democracia e das urnas. Fim de papo. A não ser que aconteça alguma coisa fora da curva. E o presidente já sabe que ele foi ao limite e, se tem gente esticando corda do outro lado, senhor presidente, o senhor estica a corda todo dia com desfile de tanque ou coisa parecida. Todos têm que entrar num acordo se colocar abaixo da Constituição, que significa o povo brasileiro. O senhor é o principal representante do povo brasileiro, porque o senhor é presidente da República. O senhor é a principal autoridade, mas tem que haver respeito entre os poderes para que haja democracia. Parem com essas brigas políticas e jurídicas. Resolvam essas brigas políticas e jurídicas do foro necessário, mas acudam o povo brasileiro que não aguenta mais esse tipo de coisa. O discurso do presidente foi fora da curva, foi golpista, foi extremado num dia emblemático da nação, que era o 7 de setembro. Se o ministro Alexandre de Moraes está esticando a corda, o presidente também está esticando a corda, que vocês que se entendam e que acudam o povo brasileiro, se o presidente acha que o ministro Alexandre de Moraes está esticando a corda demais, que ele discuta isso nos princípios democráticos e jurídicos da nação. E pronto, acabou. E é assim que deve ser. E essa carta veio no momento certo. Vamos ver se o presidente cumpre o que ele diz aqui nessa carta. Porque ele fala uma hora que vai fazer uma coisa, e no outro dia ele acorda de humor virado e a situação fica diferente. Nós confiamos que o presidente, a partir dessa carta, queira jogar o jogo democrático. E a mesma coisa com os outros poderes. Porque desequilíbrio entre poderes e não atender o povo brasileiro, simplesmente nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ou vai ter golpe no país, que o Bolsonaro fica ameaçando tanto, ou a democracia vence. E na realidade nós vamos ter eleições e que todos sejam julgados pelo caminho democrático, com o voto depositado na urna, sejam julgados pela urna. Ah, mas o Lula foi inocentado porque o Moro julgou o Lula mal. Julgue o Lula na urna. Ah, o Bolsonaro fica arrumando o rolo de julgue o do Bolsonaro na urna. E os outros candidatos todos, é assim que deve ser. O caminho é a democracia e a urna está lá esperando o depósito do voto daquele que é soberano e que realmente manda no país, que é o povo brasileiro. Vocês discutem muito e esquecem do povo brasileiro. Governo do povo e para o povo, há muito tempo a gente não tem no Brasil. Temos que pensar no povo brasileiro em primeiro lugar, que está morrendo de fome, que não tem escola, que não tem saúde, não tem assistência no momento de necessidade, que esses projetos do Paulo Guedes aí, na realidade de plano emergencial, muito abaixo daquilo que o povo precisa, ao contrário de verbas milionárias do governo federal para apoiadores do governo, verbas milionárias de governos estaduais para os seus candidatos e daí por diante, para tentar ser eleger presidente da República. Isso tudo, o dinheiro que tem no governo tem que ser transferido para as mãos do povo, poder passar por essa crise. Em período de crise, o que salva uma nação é salvar o povo da miséria que nós estamos, com 20 milhões de desempregados, gente desiludida, morrendo de fome e que não é dona nem da roupa do corpo.